Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar de um livrinho incrível Ele é pequeno, mas a importância dele é enorme Eu falando do Parle Educar Crianças Feministas Da Shimamanda Ngoza Diz Quem acompanha o canal sabe que eu amo essa autora Eu já li dela Americana e o Sejamos Todos Feministas Que são dois livros incríveis Que levantam com força e vontade Pautas como feminismo, como racismo Essa autora é sensacional Eu já fiz um post lá no blog sobre esse livro Justamente no dia 8 Tá pensando sobre o que eu falaria no dia 8 Eu vejo tantas coisas absurdas e comentários machistas na internet Que eu resolvi não ficar calada no dia 8 Acabei planejando muito rapidamente sobre o que eu falaria lá no blog no dia Porque eu lembrei que estava sendo lançado Esse livro da Shimamanda Eu já tinha lido Sejamos Todos Feministas Que é a transcrição pro papel de um discurso que ela fez De uma palestra E é incrível Se você tem dúvidas sobre o feminismo De sobre como era importante Leia esse livrinho Ou procure no Youtube a palestra Tem ela legendada no Youtube Eu posso deixar o link aqui também na descrição do vídeo O feminismo, gente Não é nenhum bicho de sete cabeças Não é nenhuma palavra feia Eu sei que muita gente torce o nariz pro feminismo Achando um monte de bobagens Como que é coisa de mulher que não gosta de homem Que é coisa de mulher que não é feminina Ou seja, um monte de absurdo Um monte de bobagem Um monte de críticas vazias O feminismo é você acreditar que as mulheres são iguais aos homens Parece uma coisa muito óbvia Dizendo assim Mas é isso É você achar que as mulheres têm os mesmos direitos Que elas podem fazer as mesmas coisas Que não é porque elas são mulheres Que o lugar delas está definido Simplesmente pelo gênero na sociedade Muitas vezes está Mas isso é totalmente errado E uma coisa que nós precisamos consertar E não apoiar ou fingir que a gente não vê Esse livro para educar crianças feministas É verdade um presente pra humanidade, né? Pros pais Porque que melhor presente pra dar às mulheres No mês de março Do que criar crianças feministas Crianças que sabem que a igualdade Entre os gêneros é essencial Tem uma frase no Sejamos Todos Feministas Que a Chima Amanda diz assim Ser feminista para mim é entender Que cada mulher é de um jeito E tem o direito de fazer suas próprias escolhas E que elas não dizem respeito a ninguém A mulher tem que ser respeitada Independente de suas ideias sobre família Como ela se veste Ou no que trabalha Isso que nós queremos Respeito e igualdade Não tem como você ler E ter um pensamento lúcido Obviamente E não concordar com a Chima Amanda Por isso que eu escolhi falar dela No dia 8 lá no blog E não podia deixar de fazer esse vídeo Mesmo que depois Pra vocês A Chima Amanda no começo do livro Explica que esse livro na verdade É uma carta Com algumas variações Que ela fez depois Que ela já havia feito Por uma grande amiga dela Que tinha perguntado Como criar a sua filha feminista É claro que ela ficou um pouco balançada Com a responsabilidade de responder isso Que apesar de ser feminista Você dizer como alguém deve criar seus filhos É uma tarefa complicada Mas ela dá sugestões Para essa amiga na carta E ela coloca também Que hoje ela é mãe Então ela reviu essa carta Tipo Vou tentar fazer isso também Vou tentar seguir essas sugestões Até porque criar uma criança Não é nenhuma receita de bolo Que você faz assim Faz assim Faz assim E vai dar certo Uma criança feminista Não é isso que a Chima Amanda acredita Você percebe ao longo do texto todo Que aquilo ali São sugestões Coisas que os pais Podem fazer Ou não Ou adaptar Para a sua situação Para tentar criar crianças Na verdade Esclarecidas Né? E na carta Como as duas são nigerianas Tanto a Chima Amanda Como a amiga Há algumas questões culturais Que você percebe Que não se adequam a todo mundo Tem até umas coisas que você lê E fica Nossa Ainda bem que eu acho que aqui Não é tão assim Como na Nigéria Que a situação Da mulher é ainda mais complicada Mas É Mas a maioria das questões Que ela coloca ali São universais E ela também está escrevendo Para a mãe de uma menina Então É Muitos conselhos ali São mais aplicados Às meninas Do que aos meninos Mas se você lê O livro Você consegue pescar dali Dicas preciosas Para educar os meninos também Até para entender A importância Da boa criação Dos meninos De não criar meninos machistas Para que as meninas Não precisem passar Por algumas situações Que a Chima Amanda Coloca ali no vídeo Com o seu filho Com o seu irmão Com o seu sobrinho Com a criança Com o rapaz Que você conviver Então É um livro essencial É um livro que faz você Desconstruir algumas ideias Se você não tem criança Mas gosta de saber Sobre o feminismo E quer entender melhor O ponto de vista De Chima Amanda Leia o livro também Se você convive com criança Se você ainda não é pai Se você ainda não é mãe Eu não sou mãe ainda Eu pretendo ser Mas Eu convivo com irmãos De diferentes idades Meu irmão mais novo Tem três anos E o A do meio tem A do meio tem nove O outro tem catorze Tenho dois Que já são mais velhos também Já estão aí Entrando na fase adulta Da vida E então Eu convivo com crianças E Para mim foi importante Ler esse livro Eu quero passar Para minha mãe ler E É um livro curtinho Você lê muito rápido E é aquele livro Que dá vontade De você fazer Todo mundo ler Assim como Sejamos Todos Feministas Que é Até Traz uma premissa Maior Do que esse É Mas é aquele livro Que você faz Dá vontade De fazer todo mundo ler Porque a Chima Amanda Explica muito bem Algumas questões E eu acho que você lendo Você se coloca No lugar do outro Então até as pessoas Que eu conheço Que são um pouco machistas Que torcem Vão falar Ai feminismo Fala sério Que bobagem Eu acredito Que se essas pessoas Lessem textos Como os da Chima Amanda Elas iam ser obrigadas A rever pelo menos Um pouquinho O conceito delas E para nós Que já Pensamos O feminismo Como uma coisa certa Faz você entender Ainda melhor E você pensar Outras coisas Que você não tinha Às vezes Se atentado ainda Coisas que são Banalizadas Como os brinquedos Para meninos Os brinquedos Para meninos Aquela coisa do Rosa para menina Do azul para o menino Aquela cor sem graça Para servir para os dois A gente vai mandar Me explicar Dentre mil outras coisas Por que ela é contra Essa segregação Tão cedo Para coisas Para coisas Para as crianças E aquela preocupação Eu estava conversando Com uma amiga Que o Foi essa semana Que o irmão dela Estava usando Estava usando uma tiara Para praticar esporte Para praticar esporte Porque ele tem o cabelo Um pouco grande E para não ficar caindo Na cara E tinha alguns garotos Fazendo bullying Com ele Falando que aquela tiara Era para menina Você vê como É uma bobagem Mas só você Lendo Ou conhecendo As histórias Para você entender O quanto essas Pequenas bobagens Que a gente está Acostumado Fazem uma grande Diferença A Chama Amanda Vai começar explicando No livro Duas ferramentas básicas Que ela acha Que servem para você Usar de parâmetro Nas situações Primeiro é aplicar A premissa básica Do feminismo Que é Eu tenho valor Ela vai dizer aqui Eu tenho igualmente valor Não se Não enquanto Ponto final Eu tenho igualmente valor Eu valho a mesma coisa Que um homem Isso para a amiga dela Ter essa premissa E passar isso sempre Para a filha A segunda A segunda ferramenta É colocar A pergunta A gente pode inverter X E ter os mesmos resultados Aí nisso Ela vai Ela vai explicar Digamos assim No caso de uma traição Eu posso perdoar O meu marido E ser feminista Posso Mas eu Estou perdoando O meu marido E eu acredito Que no lugar dele Ele também Deveria me perdoar Ou eu estou Perdoando o meu marido Por acreditar Que o homem É assim mesmo Que o homem É diferente Que o homem Tem uma necessidade Maior de trair Aí A coisa Já descamba Para o machismo E para Porque a sociedade Pensa Que homens e mulheres São diferentes Nesse quesito Então é isso Que ela vai explicar De você colocar O homem e a mulher Em situações Na mesma situação E perceber Se aquilo vale Para os dois Ou não Ou se só vale Para o homem E por isso É uma questão Que está errada Aí Outro ponto importante É que ela vai colocar É que os pais Eduquem os filhos Juntos E dividam As responsabilidades Tanto sobre os filhos Quanto sobre a casa Os serviços domésticos Ela vai explicar Que não precisa dividir Exatamente Um dia eu faço isso Um dia você faz aquilo Eu faço x Você tem que fazer x Não É dividir a responsabilidade E dividir De forma que O casal se sinta bem E que ela não fique Ressentida De estar fazendo mais Aí ela vai criticar A questão De que as pessoas falam Que a mulher Tem que dar conta De tudo Tem que ser mãe Trabalhar fora Trabalhar dentro de casa A questão não é A mulher dar conta De tudo Não é a capacidade Da mulher dar conta De tudo Que tem que ser discutida Nossa cultura Enaltece a ideia Das mulheres capazes De dar conta De tudo Mas não questiona A premissa Desse enaltecimento Não tenho menor Interesse no debate As mulheres Dão conta de tudo Porque o pressuposto Desse debate É que o trabalho De cuidar da casa E dos filhos É uma seara Particularmente feminina Ideia que repudio Vivamente O trabalho De cuidar da casa E dos filhos Não devia ser De gênero E o que devemos Perguntar Não é se uma mulher Consegue dar conta De tudo E sim qual é A melhor maneira De apoiar o casal Em suas duplas Em suas obrigações No emprego Deva ser Messa Pela melhor De coisas na casa Dela Mas ela dá atenção Para os filhos São várias questões Que ela coloca Que mostram Essa desigualdade Que é dada Aos diferentes gêneros Ela vai explicar Que tudo isso Você pode explicar Para uma criança Sem ficar usando Rótulos Misoginia Sexismo Palavras complicadas Basta você Dar exemplos Para ela De que Tal coisa Estou sendo feita De forma certa Ou de forma errada Não precisa você Querer explicar Toda uma teoria Para uma criança Basta Você mostrar para ela Olha Tal comportamento É errado Por isso Porque nós somos iguais E trabalhando Os exemplos Ela vai dar Várias outras dicas Como Ensinar o valor Da leitura Porque a leitura Abre a mente É até mais importante Do que a escola Para ela Entender que Feminismo E feminilidade Não se excluem Que ela pode ser bonita Se vestir bem E ser inteligente Que as coisas Não são excludentes Que ela pode sim Se preocupar Gostar de moda Gostar de maquiagem E também Ler Ser inteligente Ser culta E também Ser feminista Sem ter que abrir mão Da feminilidade E ao mesmo tempo Se ela não gostar De moda Não gostar De maquiagem Também não tem problema Porque tudo que importa É como a pessoa é De fato A pessoa ser realmente O que ela é Então É isso que ela vai falar Em não Tolir a criança Por ser uma menina É Deixar ela ser Do jeito que ela é Ensinar as coisas Certas e erradas Porque são certas e erradas Não que são certas e erradas Para meninas Ou certas e erradas Para meninos Ela vai falar Da importante De você ensinar A menina E o menino A ser uma pessoa boa A ser gentil Mas não Ter aquela obrigação De todo mundo Gostar dela De ser amável E de aparentar Ser uma pessoa Que todos gostem Ninguém vai agradar Todo mundo E ninguém tem que ter Essa obrigação De estar impecável E ser elogiada E ser elogiada O tempo todo Ela vai entrar Em questões Como o sexo Também Que eu achei Muito interessante Ela vai explicar Que é necessário Você criar um diálogo Com sua filha Ou com seu filho Para falar de sexo Você dá abertura E isso Vale para crianças Feministas Ou não Se você quer criar Um adulto sadio Que entenda E que tenha informação Para não atropelar A vida De repente Com uma gravidez Indesejada Ou Com uma doença Sexualmente transmissível Você pode ensinar Várias coisas Se você tiver Um diálogo aberto Com o seu filho É claro Que não necessariamente Ele vai seguir Todas essas coisas Mas É muito importante Esse diálogo Ela vai dizer assim Diga-lhe que o sexo Pode ser uma coisa linda E que além Das evidentes Consequências físicas Por ser mulher Entre parênteses Também podem ter Consequências emocionais Diga-lhe que o corpo dela Pertence a ela E somente a ela E que nunca deve sentir A necessidade De dizer sim A algo que não quer Ou a algo Que se sente pressionada A fazer Ensine-lhe Que dizer não Quando sentir Que é o certo É motivo de orgulho Diga-lhe que você Acredita ser melhor Que ela espere Até ser adulta Para poder fazer sexo Mas prepare-se Pois pode ser Que ela não espere Até os 18 anos E se não esperar Você precisa ter A segurança De que ela se sinta À vontade Para lhe contar isso Ou seja Diálogo Né gente Diálogo Com as crianças É claro Que tem A variação Da idade E ela vai Explicar um pouco Disso Mais ou menos Que idade Você deve falar Sobre tal coisa Mas converse Com seus filhos E tenha a mente Aberta De que eles Vão cometer Os próprios erros Vão ter as próprias Qualidades Os próprios defeitos Que eles não são Uma extensão De você Que dá certo E também A Chimamanda Vai colocar na livro Sobre você ensinar Seu filho A respeitar a diferença Respeitar Que vão ter Amigos De diferentes Religiões Cores Ideais Ideias E que as pessoas São diferentes E que isso É ok Ninguém precisa Ser igual a ela E Ok Não tem problema Ninguém precisa Ser igualzinho É claro Que algumas pessoas Vão concordar Mais né Do que as outras Mas ninguém Precisa ser igual E a diferença É totalmente normal Ela precisa Saber e entender Que as pessoas Percorrem caminhos Diferentes No mundo E que esses caminhos Desde que não Prejudiquem as outras Pessoas São válidos E ela deve Respeitá-los Ensine-lhe Que seus critérios Valem apenas Para ela E não Para as outras Pessoas Esta é a única Forma necessária De humildade A percepção Que a diferença É normal Eu acho que você Deve ler esse livro Tendo criança ou não Deve ler Sejamos todos Feministas Se você torce Neles Para o feminismo Pare com isso E vá se informar Que eu não acredito Que você realmente Pense que as mulheres E os homens Não são iguais O livro vai ser lançado No dia 17 de março Mas você pode adquirir O e-book Nas livrarias online Eu vou deixar O link aqui embaixo Da Amazon Se você comprar Clicando nesse link Você está ajudando A manter o canal E se você gostou Do vídeo Não esquece de curtir De ajudar a compartilhar Beijo grande Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto